Deixa eu fazer uma pergunta importante aqui. Por que os filmes nacionais são tão inferiores se a gente compara com os americanos? Por que é tão ruim os filmes brasileiros? Acho que a gente passou por muitos períodos de crise no cinema brasileiro e foi difícil a gente pegar um fluxo de produção para a gente ter uma indústria que de fato funcione e que a gente tenha mais bagagem, mais desenrolar. Eu acho que com o streaming agora, a produção está um pouco mais acelerada e a gente vai aprendendo com nossos erros. Acho que quanto mais coisas são produzidas, melhor o trabalho é. Tem muitos filmes bons nacionais, é claro, mas eu ainda vejo mais filmes do que filmes bons. Porque como é difícil conseguir financiamento para a gente rodar os filmes e a coisa sair do papel, e como o cinema ainda é uma brincadeira cara, muitas vezes o produtor tem uma parte da grana para filmar e ele fala, beleza, a gente tem um pedaço do financiamento, vamos embora para o set e começar a rodar. E às vezes isso não é o necessário para você fazer todo o processo. Então algumas coisas são aceleradas, que não podiam ser aceleradas, como desenvolvimento de roteiro e tal. Com o streaming, eu acho que isso vai dar um gás que a gente precisa muito. Mas ainda assim, a gente tem grandes cineastas e bons filmes acontecendo aqui. Mas tinha aquela coisa...